e galera boa noite estamos aí sexta-feira 18 de novembro 2022 né às 7h14 como eu falei no vídeo anterior de onde os caras do jailbreak estão trabalhando em privado certo não posso falar nada porque não tem novidade muita certo então é enquanto tiver mais novidade eu trago até por isso que eu tava pouco parado com o canal certo porque não tá tendo novidade jailbreak eu tava sem o que postar né mas aí eu resolvi postar o que eu já tô fazendo durante os tempos aí certo de customização de aparelho eu trouxe mais cedo aí o débito IPA certo e agora eu vou trazer como que vocês vão customizar o aparelho de vocês eu não sei se vocês perceberam no vídeo anterior meu aí que eu falei né de como transformar débito IPA se vocês perceberam que quanto eu abri o aplicativo eu vou ativar ajustes no meu aparelho que olha só eles estão com o símbolo do iOS 6 né aqueles símbolos diferentes né aqui na doca olha só o safari atual do iOS 15 e o safari do iOS 6 aqui WhatsApp ele não tá instalado no meu aparelho certo você quer apenas um ícone de WhatsApp certo que eu acho ele bonito para caramba aí eu deixei aqui esse aqui é o símbolo da biblioteca de fotos né para quem não sabe esse aqui é o síndia o síndia o ícone dele do iOS 6 que ele era lindo da App Store certo do iOS 6 e dos ajustes como é que era no passado né aí vocês falam assim Ítalo funciona esses ícones aí funciona gente olha só eu vou clicar certo que eu vou tirar esse original aqui da doca certo vou cutar ele porque porque eu vou clicar neste daqui vocês vão ver que eu vou clicar nele e ele vai abrir os ajustes para mim ó entendeu então funciona certo gente então isso aqui é uma personalização do sistema também outra coisa que eu vou mostrar para vocês é como vocês vão botar o teclado hoje do aparelho de vocês desse jeito que tá aqui no meu olha só que teclado lindo gente entendeu e ainda tem efeito neon que ele fica piscando aí certo igual arco-íris mesmo olha só então gente vamos lá vocês vão precisar de alguns aplicativos para isso é lógico eu vou deixar eles aí na descrição do vídeo certo eles são encontrados no GitHub certo vou deixar os links os githubs oficiais dos criadores porque todos os créditos eu dou a eles eles certo quanto é de desenvolvedor empresarial tenho que dar os créditos a eles e são esses aqui certo o iPhone o RGB keyboard o icons e esse top wise gente tá dentro da App Store então esse top wise diz ele é mais fácil ainda certo vou deixar o link da App Store dele na descrição então vamos começar pelo top wise diz né gente como vocês vão ver aqui deixa ele abrir primeiro vamos ver se ele abre né ele foi feito para ser customizar os ícones da área de trabalho de vocês certo aqueles ícones que eu tava mostrando lá do iOS 6 aqui tem como vocês ver um monte de ícone aqui certo aqui ó na área ícone aqui certo aí tem aí os temas tudo aí para vocês botarem de ícone certo temas com ícones vocês vão escolher o tema que vocês quiserem o meu que tá travando um pouco certo gente porque aqui mas tem vários modelos de tema né que vocês podem ver que o padrão branco com o tema preto padrão escuro com o tema colorido certo com ícone colorido padrão de casa com ícones assim estilo caseiro certo padrão branco com ícone preto preto e dourado esse daqui eu baixei no meu aparelho por aqui certo no top wise diz eu vou mostrar para vocês aqui o padrão como que ele é lindo né chovei aqui esse daqui olha só gente como que os ícones são bonitos entendeu esse aqui é aquele perfil lá eu fui lá e baixei aqui olha só os ícones cara olha o relógio o relógio gente como é que é show cara o aplicativo tips né o iTunes Store o meio o estoque isso aqui é tudo bonitinho né então como vocês vão fazer no caso desse top wise diz né vocês vão clicar no padrão que interessou para vocês de ícone vocês vão clicar nele certo e vai ter aqui a opção aqui de instalar ícone certo ou salvar todos vocês vão aqui na opção aqui de instalar ícones certo e aqui vocês vão marcar os ícones que vocês querem instalar no aparelho de vocês aí vocês podem marcar que eles vão ficar com a bolinha azul assim no ícone que vocês quiser certo se caso queira marcar todos mas caso queira marcar só nos aplicativos que vocês têm no aparelho de vocês fiquem à vontade vocês vão marcar tudo que vocês querem por exemplo vou marcar por exemplo Snapchat a calculadora e o telefone por exemplo só esses três certo aí eu venho aqui e clico aqui embaixo no quick install certo aí vai processar vai me levar para um site no safari pedindo que certo vou clicar aqui em download description file certo file aliás e aí vai baixar um perfil no meus ajustes vou permitir vou fechar aí eu posso já sair dele e aí eu vendo meus ajustes vai ter um perfil aqui certo gente esses vão lá vão confiar nesse perfil vão instalar ele certo vai falar que não pode ser verificada e vão instalar beleza vocês dão ok enquanto vocês instalarem que os três ícones que vocês escolheram lá que eu escolhi que no caso o telefone a calculadora Snapchat ficaram aqui na minha área de trabalho e aí vocês podem personalizar o aparelho de vocês caso vocês têm esses três aplicativos né que no meu aparelho não tem nenhum dos três né que a calculadora tinha mas eu deletei ela o Snapchat eu não uso certo e fone telefone não tem porque meu aparelho iPad mas se tivesse na hora que eu clicasse neles e abriu o aplicativo que está descrito por eles aqui então isso é muito legal que vocês podem esconder numa pasta e bem longe no sistema de vocês os aplicativos do sistema que já estão cansado de ver a cara deles e usar só esses personalizados aqui então gente esse top wise diz ele tá dentro da App Store certo esses ícones eu vou apagar porque eu já tenho eles né como aquele perfil lá também lá de três ícones lá certo depois eu apago deixa depois eu apago ele né que aí eu vou achar depois onde tá mas tem ícone para caramba dentro top wise disso aqui tem esse também aqui bonitão também certo que ó tem esse de madeira olha só que linda esse de madeira tem tudo lá certo gente só vocês olhar lá e pegar e baixar olha só esse aqui colorido também que lindo aí esses aqui ó que são padrão do iOS 6 certo que eu joguei aqueles ícones para área de trabalho mas se eu quiser por exemplo abrir o iTunes por aqui eu posso só clico aqui no iTunes aí já vai certo o iTunes eu deletei do meu aparelho então apareceu para me abaixar da App Store mas o Apple Music que eu tenho no meu aparelho vou clicar aqui e ó vai abrir o aplicativo música do meu aparelho então gente vocês vê que funciona aí eu abri por aqui e foi para esse daqui que é do iOS 15 mas você vê que o aplicativo funciona então gente primeira coisa personalizar os ícones do aparelho aparelho certo e a central de controle aí é o top wise link dele na descrição certo e agora a gente vamos por segundo como que vocês vão botar o teclado de vocês colorido assim olha só que lindo aí gente eu vou deixar o github aí certo do desenvolvedor desse RGB keyboard é o aplicativo é esse vocês vão abrir ele vai ter três opções certo vai ter uma opção de internet vai ter uma opção de pincel e uma opção de configurações se vocês forem internet vocês vão escolher aqui o idioma e do teclado de vocês aí certo a linguagem aliás do do menu desse aplicativo né eu aqui escolhi como padrão português português que tem aqui certo se eu escolhesse o qualquer outro idioma aqui tudo aqui dentro aqui desse programa ia ficar naquela língua certo que eu escolhi né aí é ficar chato numa língua aí de fora aí certo eu escolhi português mas vê que mesmo assim tá em inglês mas não tem problema não certo vocês podem escolher o português ali certo e aí gente o que que acontece aqui vocês vão escolher certo aqui na na barra para o lado aqui né a a saturação do teclado né como que ele vai ficar se ele vai ficar totalmente branco você vai ficar negrito aí você escolhe aqui a cor que vocês querem certo especializado aqui eu não vou especificar muito né deixa eu voltar mais ou menos padrão que eu tava aqui antes porque isso aqui vocês vão ter que brincar vocês tem que brincar aí certo é o padrão RGB certo que o teclado teclado fica nesse padrão que tá aqui certo com as cores que vocês botarem aí no sistema mas eles não vão ficar pulsantes igual neon tem o padrão né gente o Wave que é o que eu tô que as cores fica seus teclados se pulsando né e tem também o off certo que o teclado ele volta ao normal do padrão do ios né e aqui gente vocês podem ver que eu vou aqui o Wave aqui vocês escolhem a cor que o tom de verde certo em hexadecimal se aceitam como que eu acho essas cores hexadecimal procura no Google é a cor preferida de vocês que vocês quer do tom de verde aí vocês põem lá a cor vocês põem-se padrão hexadecimal cor hexadecimal no Google procura-se correta decimal aí vai mostrar lá o gráfico lá com um monte de cor vocês vão ver a cor que vocês querem lá e show de bola certo ou então vocês podem clicar aqui no tom verde certo vocês vão aqui ó no verde aqui embaixo selecionar a cor que vocês querem certo aí eu tiro vermelho e tiro azul aí fica um verde vívido aí vocês vão brincando aqui no padrão RGB que para cada cor que vocês querem aqui no caso é o tom de verde que eu tô né aí eu escolho o verde quanto eu escolhi o verde eu vou deixar aqui ó no verde mais nítido aí eu vou pular aqui já para esse azul aqui que eu tô aqui agora certo que eu já escolhi o verde agora vou clicar nesse azul aqui debaixo aí vou escolher uma cor de azul para mim aqui certo aí ó o azul aí vocês tem que brincar com o padrão RGB certo gente aí ó escolhi esse azul por exemplo beleza aí eu vou clicar no azul escuro ali debaixo ali agora certo aí eu vou escolher um tom para aquele azul aí depois eu clico nesse padrão rosa e escolho a cor de rosa que eu quero quanto eu escolher vou dar save lá em cima certo gente eu não vou dar save aqui porque eu já tô com um padrão que eu gostei certo e aí o que que acontece para as cores que você personalizaram depois deixa eu voltar aqui no meu padrão que de 50% para tudo as cores que vocês escolherem depois vocês vão ter que dar um respire no aparelho se vocês não tiver troll story vocês vão ter que desligar e ligar o aparelho de novo depois que vocês deu save certo enquanto vocês reiniciar o aparelho o teclado já vai estar funcionando aí mas aí como vocês vão ativar ele para funcionar vocês vão vir aqui em configurações certo e vocês vão escolher aí as teclas especiais do teclado se vocês querem um atalho para o ponto né no atalho para replicadas de texto aí vocês podem botar né para sempre as letras sempre maiúsculas automáticas eu odeio certo mas caso vocês queira que as letras fica tudo maiúscula quando você clicar para digitar ficar tudo maiúscula para o padrão vocês podem marcar aí tem várias opções aqui vocês escolhem certo e aí vocês vão fazer o que depois que vocês clicar em save lá aí vai pedir para vocês no ajuste e adicionar o teclado nos ajustes do aparelho muito bem vocês vão em ajustes vocês vão descer certo é deixa eu ver aonde que fica o teclado aqui né eu acho que em geral se eu não me engano geral tá aqui geral teclado se a dizer que teclados e aqui vocês vão aqui né em teclados vai tá aqui o número de teclados que vocês têm aqui em cima vocês vão clicar aqui vocês vão clicar em adicionar novo teclado decisão escolher o rgb certo quando vocês é botar o rgb e darem um reinício no aparelho o teclado de você já vão tá colorido assim bonitão igual o meu aparelho certo lindo aí se vocês escolheram o modo wave vai ficar assim pulsante se vocês escolheram rgb comum ele não vai ficar pulsante vocês escolheram no off lá vai voltar o padrão do sistema ios certo gente esse é o segundo aplicativo é muito bom também o terceiro gente o terceiro olha já falei de ícone de teclado e agora vamos para fonte o fonte gente a letra de escrita certa qual ponto eu tô digitando para alterar essa fonte aqui para mim certo tem um aplicativo para isso que no ios chama o iphone escadê ele aqui deixa eu mostrar ele aqui para vocês né ele tá aqui é esse aqui iphone aí ele abre certo gente não tem muita diferença dentro dele aqui do lado que nessa aba aqui do lado vocês vêm aqui embaixo aqui ó installer certo e aqui vai ter algumas fontes aqui para vocês escolherem né vocês vão aqui né deixa eu ver que aonde que tá aqui ó vocês clica na opção aqui install certo e aí ó vai para instalar a fonte entendeu que eu escolhi ele mas como que vocês põe na fonte deixa eu ver aqui ó feature fontes deixa eu ver feature fontes aí vocês vêm aqui em eu é que mesmo gente ó na estrela aqui embaixo feature fontes vocês vêm aqui na chave ao fontes aí vai mostrar todas as opções aqui e vai mostrar todos os tipos de letra esses pode escolher o tipo de letra que vocês querem instalar no aparelho de vocês aí ó tem ó fonte para caramba certo gente tem fonte para caramba aí certo e não tem só essas que tá aqui na tela não tem mais aí ainda certo se vocês virem aqui por exemplo aqui deixa eu ver aqui ó inserif deixa eu ver que aonde que fica aqui é not instale de not instale de né deixa eu ver tem fonte para dedéu certo gente deixa eu ver que aonde que fica aqui tem mais fontes ainda eu lembro que tem fonte para caramba aqui dentro ó fonte fighter né deixa eu ver aqui é google fontes aí dá para vocês escolherem fontes gente aqui embaixo que fontify de busca de fontes vocês vêm aqui google fontes aqui que tem todas as fontes do mundo gente aí tem mais de duas milhões de fontes aqui aí vocês vão ter que brincar vocês vão escolher a fonte que vocês querem aqui baixar do google certo ainda tem esse detalhe ainda olha só a gente ó eu vou para baixo negócio não para simplesmente tem fonte para caramba tem todas aí no mundo certo algumas muito parecidas outras nem tanto outras garrafais outras enormes aí tem umas aqui ó de letra de caligrafia tem de letra negrita tá vendo aí fala o nome delas embaixo certo essa que por exemplo chama butuca expanded on essa que chama big shoulders display tem várias certo gente várias mesmo aí vocês vão simplesmente que eu vou pegar essa bilbo por exemplo aqui vocês vão clicar aqui no get aqui na aqui na frente certo já apareceu como é de aí quanto eu vim aqui no installer aqui certo vai aparecer aqui aqui eu acabei de adicionar certo ela vai tá aqui aonde que ela vai tá aqui eu botei a build it né a ela aqui ó bilbo regular tá aqui e já tem a opção aqui de eu clicar no install aí vai vou permitir o perfil aí vai baixar um perfil para mim nos ajustes do aparelho certo aí vai falar como que eu vou lá nos ajustes aí confiar certo gente aí o que que acontece eu vou nos ajustes do aparelho para quem achava que certificado era só para botar certificado e perfil de teclado gente tem como botar fonte também tá aí tá um perfil baixado tá aqui bilbo regular fonte certo vou clicar em instalar 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 feito tudo isso agora a fonte bilbo já vai tá no meu teclado no meu aparelho mas vocês vão falar aí pelo como que eu ativo ou gente como esse iphone ele ainda tá no início ainda dele certo só alguns aplicativos que funciona com ele certo deixa eu ver que se eu acho os nomes dos aplicativos né que funciona com ele aqui deixa eu ver que compare fit de apps tem um lugar aqui que fala se a gente qual quais são os aplicativos que funciona com ele por enquanto são poucos certo gente deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver vou olhar aqui ele viu aí fonte aqui gente ó apps para usar o iphone com eles certo esse aqui ó tá aqui embaixo aqui do usa instala de fontes no ios 14 que essa segunda opção aqui ó vem aqui options nesse apps to use fontes which vocês vem aqui e aqui fala os aplicativos da app store que estão são compatíveis por ele no momento que são os microsoft da apple né que é o pages ok numbers e o que note o numbers aí de criatividade ao circuit design space o wikiped e o vectonator qualquer um desses apps to use baixar são compatíveis com essas fontes certo por enquanto o facebook header também certo o notabilite o goodnotes 5 os drafts e o play js por enquanto só esses aí você fala muito pouco aplicativo queria no meu whatsapp eu queria no meu telegram calma gente tá no início ainda certo logo logo essa lista aqui vai estar completa certo esses aqui são os aplicativos que vocês vão poder certo usar essas fontes personalizadas aí por exemplo vocês baixarem o pages o que o que note o numbs na app store na hora que vocês forem no teclado tem aquele globo globinho de selecionar ali a fonte e o idioma certo do aparelho de vocês né por exemplo na área de trabalho para vocês entender que ó vou arrastar para baixo aí tem esse globo aqui é aqui vocês vão clicar e vai aparecer aquelas fontes lá e quando você digitar lá vai aparecer em vez dessas letras padrão do sistema vai aparecer o padrão da fonte que vocês escolheram ali certo gente então esse aplicativo iphone também vou deixar na descrição certo e gente e vamos lá tem outro aplicativo ainda tem o aplicativo icons certo esse também foi da app store no passado a apple baniu ele esse aqui só funciona em iphone certo gente esse aqui é para deixar os ícones da área de trabalho invisíveis com a imagem que vocês têm na área de trabalho né como assim vai aparecer esse símbolo desse iphone aqui com esse a de screenshot e aqui em cima tem algumas configurações certo só algumas configurações aí nada demais né que algumas coisas de recomendação só não tem ajuste nenhum vocês vão aqui adicionar screenshot certo só vai funcionar para quem tem iphone certo gente vocês vão escolher uma imagem aqui aqui certo deixa eu descer uma imagem por exemplo vou botar aqui por exemplo uma imagem com uma tela de fundo certo gente tem que ser uma imagem de fundo de área de trabalho né deixa eu botar por exemplo a logo do meu do meu do meu canal né eu vou botar aqui crop porque já que eu sou um ipad tá vendo que o ipad não funciona porque olha só o tamanhozinho vai ficar imagem vai ficar da imagem do tamanho padrão de um iphone aí eu vou centralizar certo eu vou clicar no vizinho aqui em cima certo gente aí o que que acontece aí ó quem for iphone também não vai ficar o padrão da tela lá com a foto de fundo aí vocês vão clicar em cada branquinho desses aqui certo vou clicar aqui no primeiro ícone certo cliquei nele aí vai aparecer o fundo dele como que vai ficar e aqui eu posso customizar o meu ícone certo eu posso adicionar um outro ícone aqui para ele certo por exemplo eu quero que nesse espaço que seja o ícone da app store beleza vou selecionar aqui vou selecionar o ícone da app store aqui aí eu posso vir aqui nos populares do sistema certa que vai tá aqui app store vou clicar aí vai tá o símbolo da app store aqui vou clicar no ver aqui em cima beleza adicionei o símbolo da app store com esse ícone aqui e aqui embaixo tá aqui o símbolo da app store certo e aí vocês vão vir aqui só em download depois dessa opção certo vocês vêm aqui em download ficou esse ver aí essas fotos vão ficar esses ícones vão ficar na câmera do aparelho de vocês certo gente esses vão fazendo isso para todos os aplicativos e fizeram para o primeiro agora vocês vão no segundo aí vão fazendo manualmente aí vocês vem customizar aí você escolhe o outro ícone os vem aqui select ícone aí aí vocês vão no ícone de um aplicativo que vocês têm instalado no aparelho de vocês são que coloca o nome do aplicativo certo ou caso vocês queiram o ícone aí da app store certo e aqui mostra todos certo e vocês escolhem o preferido de vocês certo aí tem ícone para caramba vocês vão girando aqui a roletinha do lado ali de selecionar ícone não vai entendeu ela não quase desce quase que nada então tem bastante ícone certo gente e aqui não tem como você customizar o ícone de vocês quer vocês pegar uma o ícone do itunes ou da app store ou de outro aplicativo que vocês querem customizar da biblioteca de foto de vocês esses pode pegar é o wallpaper da internet transformar ícone aqui dentro gente que é muito completo certo aí o que que acontece qual vai ser o resultado no final quando vocês acabarem tá aí vocês vão vir aqui ó os três pontinhos certo e vocês vão aqui no escolher ícone ou selecionar imagem aí feito isso vão dar close certo e vão dar close né e aí vocês vem aqui no share aqui do lado aí crachou no meu aparelho porque meu aparelho não é compartilha quando vocês der share vai mandar instalar um certificado nos ajustes do aparelho que é a tela de início de vocês a tela de fundo vai ficar o o ícone que vocês escolheram e os ícone gente só vai aparecer os símbolos dos aplicativos por exemplo o símbolo da app store só vai aparecer o asinho esse fundo azul que não vai aparecer vai aparecer como invisível aqui porque tá pegando uma parte da área de trabalho junto com a minha imagem que eu botei lá no aplicativo então esse ícone ele é muito bom só que funciona só em iPhone então vou ficar devendo que mostrar para vocês que em ipads não funciona a única coisa que funciona em ipad que o ícone que eu criei lá da app store certo na hora que eu vi na fototeca aqui tá salvo aqui ó ao ícone que bonito da app store tá vendo então ele vai ficar aqui dá para você fazer isso aí com tudo certo gente então é um também para vocês criarem ícone também aí certo mas só funciona com iPhone infelizmente os outros que eu trouxe aqui funciona com iPad aí vocês vão falar Ítalo já acabou não tem mais tá gente tem mais agora tem um site né que eu esqueci o nome dele mas ele já tá aberto aqui no safari vou abrir o safari aqui para vocês certo deixa abrir né é o site que chama ai skin to iPhone vou deixar na descrição vocês vão cair nessa página inicial dele certo e aqui vocês vão precisar de criar conta conta vocês vão vir aqui na carinha aqui em cima e vocês vão criar conta de vocês vocês vão botar o e-mail que vocês quer fazer login e a senha certo gente aí depois que vocês fizerem o login né o que que acontece né que eu vou cancelar porque eu não quero que ninguém veja meu login né aí gente o que que acontece vocês vão ver que browse by times certo gente aí vocês vão pesquisar por temas aqui tá falando já que não precisa de o break não precisa de aplicativo para instalar então aqui ó funciona aí com todos os iOS também funciona com iOS 14 15 16 e os anteriores aí certo aí vocês vão escolher o tema aí que vocês querem certo cada tema desse aqui tem um monte de ícone dentro por exemplo esse pink aqui de Nana aqui é tem 52 ícones aqui dentro dele vou clicar nele para vocês verem os ícones que tem dentro aí caso vocês gostem dos ícones deles certo que vai mostrar aqui uma prévia dos ícones certo como os ícones são lá Gmail 7 e tal vocês vão olhando aqui os ícones agradar vocês vocês vão aonde né vocês vem aqui em applications e com aqui embaixo né e aqui vai estar os ícones para vocês escolherem aqui certo gente aí vocês vão escolher os ícones que vocês querem né que tá Amazon Shopping Apple App Store aí vocês clica nele às vezes vocês vão ficar com Vzinho aí vocês tem como renomear também é um gosto que vocês deixam com o padrão do sistema certo por exemplo o ícone da App Store vai ficar com o nome que vocês escolherem aqui ó tem como vocês renomear certo aí vocês marcam o que vocês querem aqui quando vocês marcarem tudo vocês vão aqui na setinha aqui na frente certo e aí vai baixar né um um certificado nos ajustes do aparelho que vai salvar esses ícones na área de trabalho de vocês né deixa eu ver que isso é isso mesmo deixa eu ver aqui é calculei tô é permiso que não não é isso calma aí deixa eu olhar aqui gente vão marcar todos os ícones né e deixa eu ver aonde que vocês vão fazer o download depois vocês vão selecionar os ícones a tá tá gente seleciona os ícones todos que vocês querem certo agora vou selecionar por exemplo é para o calendário a câmera certo aí vocês vão descer tudo aí conta acabar os ícones aqui embaixo são aqui e gerar tema certo aí vocês clicando certo aí o que que acontece vai pedir para vocês instalarem o tema no nos ajuste de vocês vão clicar em permitir 6 fecham certo aí quando vocês forem no aplicativo ajustes vai ter que o certificado e dentro dele vai ter um monte de tema vai ter 5 web clip 5 temas que foi 5 que eu escolhi mesmo a calculadora o apple music app store calendário e a câmera lembra que eu falei que ó aí beleza nana pink tem me apareceu ali na hora que eu clicar em instalar gente vou clicar em instalar aí vai instalar o perfil para mim certo e os ícones que eu escolhi vão fina para minha área de trabalho e funcionam também vou clicar nesse app store aqui para vocês verem que vai ser redirecionado para minha app store na hora certo gente ela já foi para a app store já tá carregando minha app store entendeu aí por exemplo vou clicar no apple music vai para o meu aplicativo do música está vendo então funciona gente dá para vocês personalizar o aparelho de vocês demais aqui certo com esse esse site e esse aqui tem outro detalhe gente se vocês fizerem login nele tem como vocês criarem seus próprios temas certo nele nesse site no a skin certo e compartilhar com pessoas aí por links para as pessoas que vocês quiser no mundo todo certo aí vocês tem muita coisa que fazer dentro dele ele é completo também certo gente tem vários temas esse aqui do ios 6 como eu falei eu peguei lá certo gente e aí gente é isso esse vídeo que fica por aqui vou deixar o link de tudo na descrição espero que vocês tenham gostado certo e espero que funcione com o aparelho de vocês aí vocês falam aí tolu esses negócios precisam de troll story olha gente o o keyboard o rgb keyboard vou falar já de uma vez para vocês eu não sei certo é muita gente me reportou que sem o troll story ele não funcionou que é o que deixa o teclado colorido que eu acho mais bonito de todos o mais fácil certo só que é o seguinte gente testa aí por certificado aí quem tem certificado e ver se funciona provavelmente deve funcionar porque eles não precisa de jailbreak certo gente o icons funciona por certificado do iphone também o top wise nem precisa de certificado que ele já é um aplicativo dentro da app store e o site do do items vou deixar na descrição também que foi esse que eu mostrei por último certo gente e com esse vídeo agora vocês vão poder escolher fonte de letra teclado ícone área de trabalho com ícone e mais aquele do safari que eu acabei de mostrar o itunes ali que é com ícone também certo que eu até mostrei aí os ícones funcionando certo esses ícones aqui ó se eu clicar aqui no calendário vai abrir meu calendário aqui no meu aparelho ó então funciona certo gente então não precisa de jailbreak não precisa de troll story para quem não tem certo quem tiver melhor ainda que aí vai ter a garantia do coloquei burde certo vou deixar tudo na descrição e é isso gente espero que gostem fiquem todos com deus e até mais tarde ou amanhã que ainda não acabou a customização certo gente tem coisa pra caramba customizar aparelho eu tenho certeza que vocês vão se surpreenderem ainda certo então é isso gente fiquem com deus e até a próxima aí